Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Diogo Lima, sou artista plástico, nasci aqui no município de Normandia, sou morador daqui mesmo, e vim para falar um pouco de mim aqui. Aí vim desde a escola mesmo, tinha arte, aí como eu desenhava bem, é conhecido pelo meu professor e meus colegas, aí eles falaram que eu desenhava bem, tem o meu irmão também que ele desenha, só que ele só desenha, não pinta não, mas tem a minha irmã também que tem uma que pinta, foi essa que me apresentou o meu trabalho para o Jair, e foi o estouro, foi como iniciou tudo, através dela e fiz uns, não era nem tela, era pintado, compensado mesmo para ela, fiz uns para ela, e foi isso que ela levou para ele ver lá. e foi o início de tudo. Através dessa apresentação dela até chegar ao Jair, aí ele fez o convite para mim participar da exposição das vacas, que eu pintasse a tela e começasse a participar, e foi o convite para mim. Até no entanto eu ainda não conseguia acreditar que poderia chegar onde estamos hoje. e foi através do Jair que eu tive mais conhecimento e eu já gostava né, já e passei a estar mais linda do trabalho que fiz. não só por isso também, por participar também, muito gratificante conhecer os outros artistas também, a minha tia Carmezi, eu já tinha um pouco de incentivo dela, conhecia o trabalho dela quando ela morava na comunidade, ainda pude ver as pinturas dela, o início lá via um pouco, aquilo acho que já vinha me aprimorando cada vez mais, só que eu não me tocava ainda, não sabia como fazer. e pintava os desenhos assim por que vinha na mente mesmo, e com as vacas foi criado praticamente no meio delas. meu pai era vaqueiro na fazenda, até meus 12 anos até quando eu vim morar no interior, eu vim morar para cá, minha relação era só isso, meu pai era só isso, meu pai era vaqueiro, há 5 anos eu que andava com ele na fazenda, eu conhecia um pouco sobre a história das vacas, a vaca no loar, como eu falei né, trabalhar na fazenda, tinha vezes assim que a gente ia, não tinha tempo né, às vezes tinha necessidade de sair tarde, e às vezes anoitecei aí nos campos aí, atrás das vacas, aí quando foi que o Jair falou sobre as vacas, veio na média, tem na média que a gente conviveu vários e vários anos aí, que eu via na fazenda aí com meu pai, quando ele falou assim, foi uma coisa tipo assim, ah, isso aqui tá bem aqui para mim, tá, tá muito fácil para me pintar assim, e eu tinha conhecimento né, aí foi uma das imagens assim, que veio na minha mente, e fui e criei aquela obra, tipo assim, veio na mente assim, uma lembrança assim, ah, que já tinha uma coisa assim, que às vezes eu, que acontece na vida da gente que, que parece, como eu posso falar, é coincidência né, mas a imagem assim, assim, veio na hora certa assim, não era saudade, mas lembrança, que eu tinha vivido já, quando ele falou da vaca, que era, que as vacas nas fazendas entravam na, na roça dos, das pessoas que moravam nas comunidades, assim, nisso, isso foi por a minha realidade de vida, que eu vivi, que eu vivi, podi, podi conviver com isso, isso ninguém me contou e eu vivi né, com meus próprios olhos, foi minha realidade assim, Os antigos falavam mesmo que era, que eles falavam assim, hoje em dia é que eles falam diferente, que é, vamos fazer um churrasco, antigamente era moquinha, vamos moquinha carne, peixe, caça, mas era caça mesmo que eles caçavam, eles falavam, fazer moquinha sabia que era, criança ouvia muito desde criança anterior, os antigos, como era mais difícil trazer nos lugares o acesso, principalmente nessa época de inverno, de buscar alimentos e como, eu acho que assim, pelo meu conhecimento era uma forma de eles conservar a carne, era moquinha na carne, para poder conservar o seu alimento, essa é a forma que eu pude entender, né, o moquinha, e até, minha mãe fazia assim, às vezes, para fazer a damorida ficar muito gostosa mesmo, era assim, moquinha primeiro, depois cozinhava, fazia damorida. Sobre o meu trabalho, que eu gosto de fazer, descobri sem querer o talento que eu tinha, através das pessoas que, que admiravam o meu trabalho, sem saber que eu tinha capacidade de fazer artes, as pessoas foram me apoiando, nos trabalhos que eu fiz, por fazer mesmo, sem saber que ia dar, alguma coisa ia ter algum futuro, já estava no meu sangue, eu sem saber como, como, como divulgar o meu trabalho, já tinha isso, já tinha isso na mente, mas não sabia como explicar. Uma das coisas boas assim, que, que eu admiro em mim mesmo, que eu gosto muito do desafio. Muitas pessoas me dão uma coisa assim, que dizem, ah, tu consegue fazer isso, eu vou dizer que eu não consigo, se eu tentar e não conseguir, aí eu falo. Quanto antes, eu não posso dizer nada. E o que me deixa muito gratificante é de a pessoa dar o, dar o trabalho e eu conseguir executar esse trabalho do jeito que a pessoa quer, deixar o, como posso dizer assim, o cliente satisfeito. Eu só pintava, assim, as imagens mesmo, mas já tive os pedidos, já tive os trabalhos que eu fiz, foi de pintar, assim, tipo assim, a imagem da pessoa. Eu nunca tinha feito esse trabalho, mas teve alguns que pediram, assim, pra me fazer. Não pintaram, mas sim no lápis. E pintaram também. Teve uns que queriam, mas não procuraram mais também. Aí vai, quando a gente dá o preço, a pessoa já fica assim. Mas é porque eu trabalho. Aqui no município mesmo, teve muitos, muitas pessoas que chegaram a fazer pedidos pra mim, pra me pintar umas telas pra eles. Só que eu mesmo, assim, não tinha condição de fazer, de comprar todo o material. No caso, também não tive nem informação sobre o preço do material, se ainda continuou mesmo. Desatualizei total mesmo. O material é, como a gente sabe, é difícil mesmo, ainda mais porque não tinha, assim, como comprar. Aqui em alguns trabalhos que eu fiz, eu comprei a tela mesmo. Eu que me fiz a moldura e entreguei os trabalhos. Aí tem toda dificuldade também. Quando vem a tela, a gente pinta a tela, tem que mandar pra fazer a moldura, que é um preço, assim, que nem todo mundo pode, também, às vezes. Muitas vezes as pessoas me encomendam, assim, diz, eu posso tá pintando, você pode tá comprando a tela, mas aí a moldura já é, já é o preço também. Quando fala da moldura, a pessoa já querem mais, né, um preço, assim. E tava pensando, assim, de fazer um projeto aí pra conseguir o material pra fazer aqui. Tem umas pessoas que estão, que querem, assim, que queriam, assim, que eu mostrasse meu trabalho. Tem muita gente que ainda não conhece. Daqui do município que nem me conhece como artista plástico. Quando fala assim, ah, legal. Tem gente que, às vezes, nem acredita, assim, que é assim. Tem muitos, muitos talentos também aqui, aqui no município, que eu acredito que a gente buscando, é conseguindo esse apoio, a gente tem um desenvolvimento muito grande aqui. Não é que é esquecido, mas aqui no município tem uma cultura muito grande. Pra quem não conhece, mas se a gente tivesse um foco, assim, conseguir esse apoio, de fazer muita coisa. Não sei como explicar agora, né, mas em mente tem muitas ideias boas. Quero dar continuidade a esse trabalho, que é uma parte, assim, que eu posso admirar e gostar mais e valorizar. Posso não estar, posso não estar fazendo essa pintura, mas em breve estarei de volta, aí, com mais trabalhos, aí, tá? Pra tá fazendo essa exposição, em breve, aí, estarei de volta, aí, na ativa, aí. Tchau. 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 Tchau.